Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Eu trouxe para você uma receita super potente para ajudar no reenvelhecimento da sua pele, para ajudar a clarear e eliminar aquelas rugas que estão te deixando com a autoestima muito baixa. Essa receita combate o envelhecimento precoce e também vai ajudar você que está com a pele muito envelhecida e precisando melhorar essa situação, deixar a pele muito mais firme, tirar aquelas rugas que têm te deixado tão envelhecido, com a autoestima tão baixa. Esse canal é feito para você com muito carinho, selecionei uma receita maravilhosa hoje e que eu tenho certeza de que você vai ter um resultado benéfico para a pele. E antes de ir para o vídeo, eu te peço para não se esquecer de deixar um joinha, isso ajuda na divulgação desse vídeo e também é a única forma que eu sei de que você está gostando dos vídeos do canal. Comente aqui abaixo, através do seu comentário e da sua participação. Agora vamos para o passo a passo essa incrível receita para melhorar a sua pele para tirar aquelas manchas, aquelas rugas que estão te deixando para baixo. Vamos lá. O primeiro ingrediente que nós vamos usar aqui, gente, vai ser esse aqui, bem conhecido, a glicerina. E por que nós vamos usar esse produto? Porque a glicerina, além de ser um poderoso emoliente, a glicerina também é hidratante. E quando você deixa a pele super hidratada, as células se unem umas às outras. Então, elimina aquelas vincos que aparecem na sua pele, aquelas rugas, aquelas fendas na pele que são conhecidas como rugas. Então, é muito importante, além também, de ajudar a combater as rugas, as manchas do rosto. Nós vamos usar aqui uma colher de café da glicerina. Pode deixar sua pergunta aqui. Se tiver esquecido de passar alguma informação, pode deixar sua pergunta que eu vou te responder, sim, o mais rápido possível. E o próximo ingrediente que nós vamos usar aqui, muita gente ainda não conhece a sua eficácia para a pele. Gente, é o óleo de semente de uva. Esse óleo você encontra nos submercados, encontra nas farmácias. É muito fácil de ser encontrado, não tem nenhum segredo, é bem fácil. E o preço também é acessível. O óleo de semente de uva, gente, ele é riquíssimo em vitamina A, vitamina E. A vitamina A é o puro ácido retinol que vai ajudar a eliminar aquelas células mortas da pele. Vai ajudar a regenerar tecidos, deixar a sua pele muito mais bonita, mais jovial. Além de ter um superpoder clareador de pele, cicatrizante. Ele também contém a vitamina E. A vitamina E, gente, é conhecida como tocoferol. É um poderoso antioxidante que vai ajudar a firmar a sua pele, vai ajudar a estimular o colágeno da pele. Deixar a pele super hidratada e bonita desde o primeiro dia de uso. É super hidratante para a pele. Como eu explico para você, hidratação é super importante. E o óleo de uva, gente, semente de uva, ele é super absorvível pela pele. Enquanto o primeiro ingrediente vai formar uma camada protetora, o óleo de semente de uva vai penetrar na sua pele, agindo, rejuvenescendo e clareando a sua pele. Nós vamos usar aqui uma colher de chá do óleo de semente de uva. É o suficiente para você passar essa receita em algumas áreas do corpo, principalmente no rosto e em outras partes também. Você vai misturar o máximo possível. Misturou bem, até ficar numa textura bem assim, próxima de aplicar na pele. Você misturou os dois ingredientes. Você vai aplicar na pele limpa e seca, com o auxílio do algodão, com a ponta dos dedos também, o que você achar mais prático. É uma receita que pode ser usada na pele de homem e de mulher também. Você vai espalhar para toda a sua pele limpa e seca. Espalhou bem, você vai deixar a sua pele absorver o produto naturalmente. Você vai sentir um leve aquecimento da sua pele, é normal, e vai ajudar a receita a penetrar mais facilmente. Feito isso, você vai aguardar com essa receita nas suas mãos, nos braços, por aproximadamente 40 minutos. Se você fizer a noite, você pode dormir com a receita e tirar no dia seguinte. Vai lavar o rosto com o sabonete facial para eliminar todo o produto. Se você deixar só 40 minutos, também é a mesma condição. Você vai lavar seu rosto com o sabonete facial e limpar todo o rosto da receita. E você vai usar seu filtro solar em seguida para proteger sua pele dos raios solares. Você vai repetir esse procedimento ao menos duas vezes na semana, para ter uma pele super jovem, bonita, sem rugas e sem manchas. Eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, me demonstre deixando um joinha no vídeo. É importante para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ative o sino. Eu posto vídeo nesse canal duas vezes ao dia. Deixe sua pergunta, sua sugestão de vídeo. Eu vou ler seu comentário e vou te responder. Então deixe quantas perguntas você quiser. Você é muito bem-vindo aqui no canal. E até o próximo vídeo, amigos. Tchau!